Caminhava eu sozinho Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi um buscar de olhos, não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso me encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei chamar-me, nem como lhe chamar Linda garota de Belém Linda garota de Belém Já que o desesperado parecia que era o fim Nunca encontraria a garota de Belém De repente, então, ela me apareceu Foi um buscar de olhos, não sei como aconteceu Fiquei ali parado, ela então se aproximou Olhou-me nos meus olhos e pra mim ajudou Sex, sex, sex e bolhas E esse mistério minha vida perseguiu Aquelas palavras aquele olhar febriu Gente, esse tormento lindo nunca terá fim Jamais esquecerei a garota de Belém Linda garota de Belém Linda garota de Belém Em que tal? Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão E em repente eu vi uma figura Que tirou o gino com meu coração E lá cheia tudo, não é real Aquela luz azul, e era final Enquanto eu caminhava, ela te já apareceu Foi no risco de olhos, eu chego lá pra você E imediatamente comecei, eu vou virar Aquela garota, eu preciso me encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não deixa chamar bem, nem como lhe chamar Linda garota, de Berlim Linda garota, de Berlim Lindo 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 Come on, linda garota Diminha Obrigado Parabéns, Marcele Keep on talking, motherfucker Come on Valeu, rapaziada Bom divertimento, parabéns, Marcele From the heart